Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Volkswagen Passat 2019. Por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal. Vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Volkswagen Passat 2019 chega na versão Highline e pode ser comprado nas cores. Azul Atlantic, Azul Heverding, Cinza Manganês, Marrom, Prata Sargas, Preto Mystic, Branco Puro ou Vermelho. O Volkswagen Passat 2019 chega com motor 2.0 TSI com 220 cv de potência e 35,7 kgfm de torque. Este motor faz em média 10,4 km por litro na cidade e 12,9 km por litro na estrada. Acelera de 0 a 100 em 6,8 segundos e tem uma velocidade máxima de 246 km por hora, sempre com gasolina. As medidas do Volkswagen Passat 2019 são Cumprimento 4,76 metros, entre eixos 2,79 metros. Largura 1,83 metros, altura 1,49 metros, pesa 1,529 quilos. Carga útil 581 quilos. Tem um tanque de combustível para 66 litros. E a capacidade do porta-malas é de 586 litros. Vem com direção elétrica. Freios a disco nas quatro rodas. Rodas de 18 polegadas. Transmissão automatizada de 6 velocidades com função chiptronic. Os principais itens de série do Volkswagen Passat Highline 2019 são Controle automático de distância e velocidade com função de frenagem de emergência, Controle de estabilidade e tração, controle eletrônico de frenagem, Sistema de monitoramento frontal, keyless, sistema de alarme com controle remoto, Sistema de acesso ao veículo sem uso de chave e botão para partida do motor, Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, 4 alto-falantes e 4 tweeter, 6 airbags, acendedor de cigarro e cinzeiro no console central, Ajuste elétrico para bancos dianteiros com memória ajuste de profundidade e auxílio de embarque Start Comfort, Apoio lombar dos bancos dianteiros com ajuste elétrico, Ar-condicionado climatronic de 3 zonas, Banco traseiro com 3 apoios de cabeça, Banco traseiro com encosto bipartido rebatível e descansa braço central com porta-corpos, Bloqueador eletrônico de diferencial, Sinto de segurança traseiro de 3 pontos, inclusive o central, Câmera traseira, Descansa braço dianteiro central com porta-objetos e regulagem longitudinal de altura, Detector de fadiga, Direção elétrica, Espeletrozoa externo eletricamente ajustável, Aquecíveis, anti-ofuscante, automático e memória do lado do motorista, Espeletrozoa interno com anti-ofuscamento automático, Faróis de neblina, Faróis em LED, Isofix, Freio de estacionamento com função Auto-Hold, Frisos laterais cromados, Iluminação ambiente em LED, Indicador de perda de pressão de pneus, Lanterna traseira de neblina, Lanternas traseiras escurecida com iluminação em LED, Limpador do para-brisa com temporizador e sensor de chuva, Luz de leitura dianteira e traseira, Pacote premium, Painel de instrumento digital programável, Display active, Porta-copos dianteiro com cobertura, Relógio analógico no centro do painel, Revestimento dos bancos em couro, Seleção de perfil de condução, Sensor de chuva e crepuscular, Sistema Proactive, Sistema Start-Stop com recuperação de energia de frenagem, Sistema Infortimate, Discover Pro com DVD Play, Tela Toc Screen de 9,2 polegadas, Soleiras nas portas com aço inox, Tampa do porta-malas com abertura comandada por sensor sob o para-choque traseiro, Tomada de 12 volts no console central e no porta-malas, E volante multifuncional em couro com comando de rádio, Computador de bordo, Piloto automático e pedal shift. Tem como opcional o teto solar elétrico panorâmico, que acrescenta R$ 5.370,00. O Volkswagen Passat 2019, versão Highline, sai a partir de R$ 164.620,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito do Volkswagen Passat 2019. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Volkswagen. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em meu canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão. Obrigado.